É, mas não pensou duas vezes. O Austin tá perguntando aqui, como foi encontrar o Ronaldinho? Qual foi a sua sensação? Aquele dia do helicóptero lá? Ah, quando ele apareceu. No helicóptero você não tava, né? Você já chegou, ele já tava aqui, né? Eu já cheguei, ele já tava já. Mas eu fico nervoso até hoje de falar com o Ronaldinho. Às vezes a gente se encontra, às vezes ele tá em São Paulo, tá no hotel. Às vezes recebo uma mensagem dele de parabéns, no direct, alguma coisa. Sempre tem um friozinho na barriga, porque, ah, ele é diferente, né? Ele é muito especial. O carisma, tudo que ele representa pro mundo, né? Então o Ronaldinho é um fenômeno também, né? Então eu tenho um friozinho na barriga, fico nervoso de falar com ele ainda. Você já foi campeão ao lado dele. É até curioso, né? É uma honra. Você tem essa honra, mas por que ainda você tem esse frio na barriga? É um ET mesmo, né? É, porque ele é diferente. A gente ficava nos treinos ali, depois dos treinos na resenha, e a gente ficava observando o que ele fazia, o que ele falava. Cada vez que ele abria a boca pra falar alguma coisa, a gente parava e ficava prestando atenção, porque sempre saía alguma coisa diferente, alguma brincadeira, alguma coisa séria. A gente ficava no pôquer a noite toda, lá na concentração, brincando no quarto dele. Então eu sempre via o Ronaldinho diferente. meus olhos brilhavam pra ele mesmo. Foi o Léo que contou pra gente, né? Que fala assim, ah, pega lá, tem uma história assim, não tem? Busca lá. É o Luan, né? O Luan? Luan. É que o Luan era o faz-tudo do Ronaldinho. Do Ronaldinho, o X-tudo. É, né? Falava, vai lá pegar não sei o que pra mim. Ele ia. Ele falou, é o homem, né? Não vai não pra ver, né? O Luan respeitava bem o Ronaldinho, não tinha jeito. O Gerson Moraes... 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 Tchau.